Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, seja como for, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer o pudim, sabe? O pudimzinho com pão. Vamos lá? Então, vamos começar batendo o pão. O pão ficou de molho, o leite, é um pão bem velho, gente, dois pão que ficou aí bem velho, bem mesmo, bem duro, não é velho embolorado não, tá? É pão assim que tá bem sequinho já, daí coloquei de molho, amolecer, agora a gente vai bater. E eu vou bater, e aquele coco que eu ensinei a tirar ele da casca é esse daqui, vou colocar pra bater junto. Vou quebrar ele tudo, ó, bem molinho ele fica, você coloca ele no congelador, aí ele congela, o coco fica assim, ó. Depois que ele sai da casca, aí você faz ele ficar bem macio assim, ó. Fica bem, bem maciozinho. Esse vídeo vai ser bem curtinho, bem curtinho, ó. Vou quebrar, não precisa nem de faca, porque ele é bem, ficou bem molinho. Ó, tudo quebradinho assim, coloca no liquidificador, não dá nem trabalho, porque é bem macio, gente, olha. Fica muito macio. E vamos bater. Então, eu já coloquei aqui pra bater. A tampa. E vamos bater. Agora, vou desligar, já bati bem. Agora, vou acrescentar os dois ovos. E vou acrescentar aqui, gente, eu tenho um pouquinho mais de meia caixa de leite condensado, que vou colocar aqui. E é só isso. E vou bater. É um pudim bem simples, bem simples mesmo, gente. Aqui vai ficar maravilhoso, fica muito bom. Agora, vou bater mais um pouquinho, não sei, não tá dando pra ver muito bem. Aqui vai ser mais um pouco. Outra forma. Batido. Forma já está pronta. Eu coloco, eu uso muito pouco açúcar, né? Quem gosta, coloca mais. Eu coloquei pouquinho. Tanto que até o pudim aqui, só tem meia caixa de leite condensado, porque eu não gosto com muito doce. Na verdade, não é que eu gosto, né? É a necessidade de diminuir o açúcar. Se você tem necessidade de diminuir o açúcar, tem que fazer, né? Eu tenho necessidade de diminuir o açúcar. Então, ó, gente, agora aqui, ó. Ele vai pro forno, tá bom? E depois vamos ver como é que ficou essa coisa gostosa aqui. Tá bom? Ele vai pro forno em banho-maria, tá? E vai pro forno em banho-maria, botar água na forma, que ele vem até aqui. Coloca lá dentro, coloca no forno, e vamos? Coloca lá dentro, coloca lá dentro, coloca no forno. Depois de duas horas no forno, vou tirar. Vou deixar esfriar pra depois nós desenformar pra ver como que ficou. Então, pra você que talvez ficou interessado em fazer esse pudim, eu vou te dar, passar a receita. Eu gastei, são dois pães velhos, que é esse pãozinho francês. É meia caixa de leite condensado, dois ovos, ali tem mais da metade de um coco e meio litro de leite. Batido no liquidificador, isso aí tudo. Aí coloquei ali aproximadamente umas três colheres de açúcar na forma, onde eu derreti pra fazer o caramelo. E é isso aí a receita, ok? Então, pessoal, já está assadinho, ó, como vocês podem ver. E é pouco açúcar que eu coloco, né? Então, ele não fica cheio daquela calda, a calda penetra tudo nele, porque ele é de pão. Então, agora vamos cortar. Cortar pra ver como é que ficou o nosso pudim. Ó, pudizinho, pronto. Ó, pudizinho, tá pronto, baratinho. Coisas que você tem dentro da tua casa, facinho pra fazer. Poucos ingredientes. Que dá vontade de comer. Porque fica muito bom. Tem coco, né, gente? Vocês viram que eu coloquei coco. Fica muito, muito bom. É isso aí. Faz aí, espremenda. Depois fala pra mim o que vocês acharam da receita. Tá bom? Bom final de semana. Bom final de semana. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.